Olá, família Vieira Show! Tudo bom? Quanto tempo nós não nos vimos por aqui, né? Pois é, aconteceu muita coisa. Eu me mudei de casa, o príncipe arrumou um rolo com a perninha dele. Vocês acompanharam isso aí nessa internação do príncipe. E eu vou explicar um pouquinho pra vocês, gente, desse tour do príncipe, porque realmente foi muita coisa. O que aconteceu? Quando a gente ainda morava na outra casa, gente, antes dessa mudança recente que a gente fez, eu morava numa casa, né, que vocês que acompanham meus vídeos, viu que ela era toda, né, de cerâmica na parte interna e externa da casa. E isso trouxe consequências, muitas consequências. A mora já vinha, né, de uma cirurgia de rompimento de ligamento cruzado. A mora já vinha, né, de um início aí de uma displasia coxa femoral. Então aquele piso pra ela já era extremamente complexo, né, pra ela se recuperar pra saúde dela. E em questão também, né, que Chao Chao já tem essa parte, assim, que ela tem uma tendência, gente, a doenças articulares, né. Ele tem tendência à artrose, ele... tudo até em questão de hereditário, tá, gente. Artrose, doenças reumáticas, é, displasia coxa femoral, rompimento de ligamento. Então já tá mais ou menos tudo envolvido ali no pacote que pode acontecer se você, né, é o tutor de um show show. Você pode, né, em algum momento da sua vida passar por isso. Então o que que acontece? O príncipe, ele tem... ele é um cachorro muito ativo. Então ele tem mania muita de brincar de pular, brincadeira de morder. Você já viram alguns vídeos dele aí, né, de tentando dominar o pai, correndo, pulando, montando em todo mundo. Numa dessas brincadeiras, no piso liso, né, ele subiu no pai dele, montou no pai dele. Então de manhã eu levei comida, ele tava ótimo, tava tudo bem, saudável, tranquilo. Umas duas, três horas depois eu voltei, né, pra vê-lo. E aí ele não andava mais. Ele tava sentado no chão com a perna esticada e com o olho fechadinho, assim, que é um sinal de dor extrema pra cães, né. E aí eu já vi que tinha alguma coisa muito errada, meu marido trabalhando em outra cidade. Fiquei desesperada, né, tentei tudo. Gente, quanto é clínica veterinária em volta de mim ali. E nada, ninguém tinha serviço de buscar. E aí eu desesperada, desesperada, consegui uma clínica que eu ainda nunca tinha passado por ela, né. Uma clínica 24 horas que tinha esse atendimento de buscar. Buscaram um príncipe. Buscaram um príncipe, levaram. Cheguei lá, fiz uma consulta, né. Com a médica veterinária que me atendeu lá no primeiro dia. Fez raio-x, ela examinou, né. Tanto no exame de raio-x, quanto fisicamente, né. E ele falou, olha, ele não parece que ele não tem nada. Parece uma dor muscular, talvez uma brincadeira. Ele escorregou, caiu alguma coisa. Então não me parece uma coisa séria, parece uma dor muscular. Levamos o príncipe com as receitas, né, dos remédios e fomos pra casa. No outro dia o príncipe tava pior. Porque ele entrou na clínica veterinária mancando bastante. No outro dia ele não queria mais andar. E aí eu já fiquei desesperada, já liguei. Lá na clínica, pedi o transporte de novo. Buscaram o príncipe na minha casa, levamos. Pronto, socorro de novo. Chegou lá, já era outro médico que tava. Não, péssimo, por sinal. Péssimo. Depois, se vocês quiserem, eu conto o tour que eu tive com esse cara. Porque, sério, eu nunca peguei um veterinário tão incompetente, debochado, irônico e despreparado em toda a minha vida. Mas vamos deixar isso pra uma outra situação. E aí ele pediu mais raio-x, né, como se a gente tivesse dinheiro, assim, captado na árvore. Então ele falou que era mais raio-x, aí fez mais raio-x, mais exames e tudo, mais exames de sangue, mais isso, mais aquilo. E virou pra mim e falou assim, olha, parece, né, que ele tem um rompimento de ligamento cruzado. Beleza. O que que é? Cirúrgio. Ok. Então leve pra casa. E vamos tratar as inflexões, né, as inflamações que ele tava, né, que ele tava causando ali, né, na região da perna dele que tava, né, tirando ali a possibilidade de andar. Vamos tratar isso. A dermatite, né, que começou, não sei explicar por quê, talvez porque o tecido ficou, né, muscular da coxa dele, tava muito inflamado, então ele começou a desencadear. Uma dermatite, que eu não tenho nem explicação do tanto que esse negócio ficou ruim pro lado do príncipe, gente, que deu uma dermatite também na perna toda. E aí, vim com o príncipe pra casa. Príncipe piorou no terceiro dia. Vai, gente, de novo, porque a perna dele virou uma pata, gente, ela encheu cinco vezes o tamanho normal dela. E ficou dura. Eu achei que eu ia morrer, quando eu acordei de manhã, que eu vi aquilo, eu só sabia chorar e gritar desesperada dentro de casa. E aí, liguei no terceiro dia de novo consecutivo pra clínica, buscaram o príncipe, levamos, correndo pro pronto-socorro. Chegando lá, aí falaram que ele ia ter que ficar internado, né. E aí, internaram o príncipe, falaram que ia fazer mais exames de sangue, mais raio-x, e nisso eu já ia em pânico, né, porque isso já ia ser o terceiro dia de exames de sangue em raio-x, pedido por médicos diferentes, com diagnósticos diferentes. E, além de tudo, tinha uma internação vindo aí, né. Então, eu fiquei bem assustada, viu, gente, mas bem mesmo. Tanto com ele, quanto na parte financeira, quando que ia ficar essa brincadeira de diagnóstico aí. Beleza. Aí, o príncipe ficou uns dias internado lá. E aí, avaliaram ele, né, veio um ortopedista, fez a avaliação dele, falou que ele tinha, né, um rompimento parcial, né, de ligamento cruzado, e um desvio de patela. Uma, né, é, dermatite gravíssima, não sei se desencadeou, porque ele já estava com uma inflamação, como eu falei pra vocês, gravíssima muscular, né. Não sei explicar. Então, pode ser isso, não sei. Eu sei que foi, essa dermatite veio, né, geral na perna dele, assim que veio essa inflamação. E aí, a gente foi tratar essa dermatite, foi tratar, né, essa dor com esse inchaço e tudo. Então, ele ficou, acho que com cinco dias internado, né, no pronto-socorro veterinário. E aí, liberaram ele pra mim com esse já pré-diagnóstico, né, de ligamento cruzado, rompido parcial, e um desvio de patela gravíssimo. E aí, trouxe ele pra casa, com um orçamento de sete mil reais na mão. E, lógico, como eles sempre falam, né, sujeito a alteração, né, caso precisasse de mais algum remédio, se aparecesse alguma coisa, né, de algum gasto diferente na cirurgia, ou seja. Vamos botar aí de sete a dez mil, porque eu já tinha gastado, né, bastante com essas exames, tudo, internação e tudo, né. Então, vamos botar aí, e onde que a gente arrumou isso? E aí, começou, né, uma outra saga, né, que é orçamentos, né, saber que bons médicos veterinários, orfopedistas, cirurgião, pudesse fazer essa cirurgia no príncipe por um valor que eu pudesse pagar, né, um valor que seja mais viável nessa situação inteira, que não só eu tô vivendo, acho que todo mundo tá vivendo. Eu trouxe ele pra casa, né, deram alta pra ele, falou que ele já tava andando, né, bem, não tava mais sofrendo nem com a dermatite, nem com a inflamação, mas toda essa confusão, gente, toda essa, né, não sei explicar se foi um diagnóstico, né, que não foi bacana, não sei, juntou um pouco de tudo com a dermatite, com todo esse sofrimento dele, desencadeou uma artrite, né, quem me acompanha nos stories já viu também que ele tá com uma artrite, né, que tá um caroço, assim, na canela dele, uma artrite, né, que é uma inflamação, né, na perninha dele, muito grande ainda em uma só, na junta mesmo da canela, e aí a gente tá fazendo tratamento também, né, paliativo com uma fisioterapeuta que vem aqui em casa, que faz, né, vários outros tratamentos pra ajuda na dor e na inflamação, mais medicação de inflamatória, mais com androitina, com glucazamina e com, agora ele tá usando também, esqueci o nome, gente, é tanta coisa, ele tá usando cartilagem também pra ajudar na reposição do joelhinho. Nisso tudo, até eu conseguir fazer a cirurgia dele. E eu acho tão difícil, gente, por quê? Eu queria muito, né, operar ele com um bom cirurgião, até porque uma cirurgia ortopédica não é brincadeira, gente, pode ter consequências se ela não for muito bem feita. Mas os valores empregados também são fora da realidade nossa, né, eu não sei onde justifica três, né, sete mil reais, na verdade, uma cirurgia, né, num joelho, né, de um cão. Eu sei que tem custos, né, de um cirurgião, eu sei que tem custos de uma internação e tudo, mas, de verdade, eu não sei, eu não consigo ver onde entra das sete mil reais numa cirurgia, né, pra um cão, né, porque tá fora da realidade também do doutor. Eu não sei, né, se gasta tudo isso pra fazer ou não, só sei que na nossa realidade hoje eu não tenho sete mil reais ou mais para isso. Então, eu entrei numa outra dificuldade, né, porque eu queria fazer orçamento com outros médicos veterinários ou ortopedistas, mas pra isso ninguém quis, mesmo com o diagnóstico em mãos, ninguém quis me passar o valor. Eu só queria o valor de uma cirurgia, de desvio de patela, e ninguém quis passar, né, então eu teria que pagar uma consulta só pra saber o valor. Então a gente entrou num segundo problema, né, porque onde que eu vou arrumar o dinheiro pra uma consulta, porque uma consulta com um especialista, assim, gente, não é uma consulta de cento e poucos reais como é com o clínico que a gente tá acostumado. Geralmente ela é trezentos, quatrocentos, até quinhentos reais uma consulta. Então como que eu pago um valor desse somente pra mim saber qual é o valor que este médico compra pra cirurgia, né, porque pra todas as clínicas que eu liguei perguntando, quanto que é uma média de cirurgia disso? Ah, a gente não pode passar por telefone, você tem que vir, que a gente fala o valor pessoalmente. Então a gente já entrou num outro problema. Recentemente eu postei uns videozinhos aí também, finalizou até um TikTok aí bem engraçadinho, que eu fiz uma trend que tava rolando, e aí eu levei ele na PUC, na faculdade PUC, né, e chegou lá, eles fizeram uma avaliação e falaram que a cirurgia, né, por porte grande dele, eles não faziam lá, né, lá na faculdade de medicina veterinária. E que ele tinha uma segunda opção de cirurgia, que é o que eles fazem lá, e que eles iam ver se essa cirurgia ficaria boa pro caso dele. Só que já tem mais de uma semana que eu tô esperando somente essa resposta, né, se cabe ao caso dele ou não, ainda não tive essa resposta, tô bem ansiosa. Enquanto a isso, já mandei um monte de mensagem no WhatsApp deles cobrando essa resposta, que é só sim ou não, fazemos ou não fazemos essa cirurgia dele aqui, né, até porque se não fizer eu tenho que correr atrás, eu tenho que vir a um outro lugar, eu tenho que procurar um outro profissional, né, só chegar numa clínica qualquer e levar ele lá e falar, ô, pera, eu tenho que ver se aquela clínica, né, ela tem, no veterinário, ela tem costume de cirurgias ortopédicas, se ele tem sucesso nas cirurgias ortopédicas dele, porque eu não quero fazer outra cirurgia porque não ficou boa a primeira. É muita coisa envolvida, tem o valor que eu possa pagar, quais são as formas de pagamento que eles têm ali, então é muita coisa envolvida, gente. E o tour tá sendo isso. Então, nesse momento, ele, né, está fazendo uso de medicações, né, pra dor, ele usa todos esses remédios que eu falei, né, que são pra ajudar mesmo com a doitina e tudo, cartilagem, e isso até ele resolver a questão da cirurgia, onde ele vai operar, né, com qual profissional ele vai operar. Isso tudo tá sendo feito, tá, gente, com acompanhamento médico, não tô deixando ele em casa do meu jeito, fazendo tudo a minha cabeça. Tudo isso foi feito e programado, né, pro médico veterinário da PUC, e a gente só tá aguardando a resposta dele, enquanto isso, ele deixou ele completamente, né, medicado, tranquilo, de boa, sem dor, sem sofrimento, até eles decidirem se eles podem fazer ou não a cirurgia dele lá. Se fizerem, é lá que eu vou fazer, né, na faculdade, se não fizerem, né, que eu tô cobrando deles essa resposta intensamente. Caso eles não façam, aí eu vou ter que me virar novamente e pesquisar um outro profissional, um outro local capacitado e começar toda essa saga de novo. Mas é isso aí, né, temos que passar por isso. Somos mães de pet também, né. E é isso aí, gente, qualquer nova informação sobre o príncipe, né, eu vou postar pra vocês, mas quem tá acompanhando nossos stories, né, no Instagram, vê que ele brinca, ele corre, ele tá em qualidade de vida, ele não tá em sofrimento, ele não tá sem andar, né, ele tá comendo, brincando, se divertindo, tomando soluzinho dele da manhã todos os dias, correndo pra lá e pra cá. Eu sei que ele tem dor, porque tem coisas que ele faz no dia a dia que eu vejo que ele sente um pouco mais, mas tá tudo controlado, ele não perdeu qualidade de vida, ele não perdeu, né, nada importante até esse momento, ele tá sendo muito bem amparado, muito bem cuidado. E assim que a gente tiver resolvido, né, essa questão cirúrgica dele, vocês vão acompanhar tudo, né, vou tá postando tudo nos stories, no TikTok, aqui no YouTube pra vocês, como que foi essa cirurgia, recuperação, pós-operatório, tudo eu vou deixar registrado aqui pra conhecimento também de vocês. Um beijo, fiquem com Deus, tchau!